Fala aí galera, beleza? A Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez, galera, mais um vídeo de SBC e daqueles grandes. Hoje eu vou fazer o Davi Luiz SBC e o Francesco Totti, fim de uma era. Totti 96, Davi Luiz 90 de volante. Eu queria muito esse Davi Luiz quando lançou lá em... Quando foi? Em março? Não é? Aniversário da... Eu não lembro quanto que foi. Mas eu queria muito ele e agora a gente vai poder fazer ele suave. Esperei as premiações saírem pra gente poder fazer. E o Totti também eu queria fazer, mas pra brincar mesmo, não é o melhor atacante que se tem, mas... Cara, uma ótima carta. A única coisa que o pessoal reclama seria o... Não é o condicionamento físico, como que é o nome dele? A estamina. Que ele cansa muito rápido, mas o Soares 94 tá ali no banco pra isso, ok? Então, vamos começar pelo Davi Luiz. Esperei sair as recompensas por quê? Precisa de 4 jogadores de informe, né? A recompensa mensal pode ser. Ou informe ou recompensa mensal. Então eu esperei sair e consegui, mano. 2,86, 2,85. Tem vários 2,85, 2,86 que eu consegui. Mas resolvi usar esses daqui que eu não vou usar. Baines não vou usar. Mustaf, nem a pau. Benteke também nem ferrando. É a torreta. Tem gente que gosta, mas não é o meu estilo. Então eu não vou usar. Então era só isso e classificação 86. Então eu peguei 4,86 aqui. Esses 4 daqui de cima. São 1,89, 3,85 e 3,84, tá? Santi Casola eu tirei no pack. Então os únicos que eu paguei foram nessa parte da direita aqui. Diego Costa, Eriksen, Gotts, Insigne, Toprak e Courtois. Courtois 36 mil. Diego Costa foi... deixa eu ver... 16 mil. Então dá, sei lá, arredondando, dá 40, 50. Aí cada um desses aqui foi uns 60... vai, vai. Foi uns 80 mil. Vamos tentar arredondar assim. Pra fazer esse Davi Luiz, porque eu não gastei nada em informe. Então, porra, vem pro meu time, porque você vai ser muito importante. Davi Luiz, gostei muito de ter... Que vocês tenham liberado isso, né? Olha essa cartinha, monstruosa, mano. 91 de defesa, 89 de físico, drible, passe, finalização. Tudo, mano, tudo acima de 80, mano. Muito boa mesmo. Queria muito usar ele como volante. Então vamos lá. Guardamos ele aqui pra gente poder usar na próxima Weekend League, ok? E agora pra fazer o TOT. Ok? Esse aqui é bem mais complicado. É 88 de classificação. É muito alto, mano. É muito alto mesmo. E a gente precisa de dois informes. Que no caso... ou recompensa, né? Que no caso eu tenho o Mendy. Esse é o Mendy Tots, mas ele é recompensa. Então temos o Mendy e o Consigli, ok? Precisa de quatro da seleção da temporada. Então eu tenho... Esse daqui é inegociável. O Odidio foi. O Felipe também é inegociável. Aí fiz aí o Link verde com o Pazdan, 40 mil. E o Shuri, 55 mil. Então só esses dois já deu 95 mil. Já é bem caro. O Antewatch precisa de um. Peguei o Payet, 20 mil só. E recompensa de montagem de elenco. Então vou gastar o Lacazette. É uma carta boa, mas tem atacantes melhores. Era boa quando não tinha os Tots, né? Então ele era muito boa naquela época. Mas é isso aí. Esses são os status. Lewandowski era uma carta que eu não gostava. Eu fiz e tentei fazer times em volta dele. Mas não gostei. Também nos 90 jogos. E desses 39 gols, não fui nem eu que fiz os gols. Vários... Alguns amigos jogaram pra mim. Porque eu acho que eu sei lá. Eu fiz uns 28 gols. Sendo que uns 15 foram de pênalti. Eu juro que eu não consegui me adaptar ao Lewandowski. Eu não consegui. Aí eu fiz o Suárez. Aí sim o Suárez foi muito melhor. O Lewandowski foi um jogador que eu realmente não consegui me adaptar. E aí Robin e Lan. Porque você só tem duas. Você só pode usar duas cartas normais. Então eu peguei esses dois que você tem o viral alto. E fizemos aqui com 71 de química. Só pra vocês verem os escudinhos que eu tenho. Eu tenho... 4, 5. Ok? Escudinhos de lealdade. E é isso aí. 70 de entrosamento. E, mano... É isso. Eu fiz vários hiperlinks. Acho que é a coisa mais importante. Mas eu fiz hiperlinks até dos jogadores da Polônia. Tá ligado? Tô bem cagado mesmo. Gosteava? Falei, não. Vou comprar um Shule e gastar 55 mil. Que eu precisava de um 89. E deixar a mão em bapé aí, né? Vai que eu uso ele. Porque eu acabo nem usando. E fizemos o Tote. E agora eu vou mostrar pra vocês o time que eu vou montar. Com essas duas belezinhas aqui. O Davi Luiz e o Tote. Bom, galera. Esse é o time que eu quero fazer aqui. Vai faltar só comprar o Salah, o Insigne. Ok? Aí eu monto pra jogar o Weekend League. O Jesus aqui. Eu vou até meter um bronze. Que é só pra dar química pro Davi Luiz. Ok? Porque aí quando eu começar o jogo, eu mudo a formação. E aí vai entrar o... A minha ideia era testar o Tote armando, né? De Khan. De Mei. E botar o Suárez de atacante. Se não der certo, eu deixo o Tote no ataque. E uso o Coutinho armando. Que também é muito bom. É um monstro. Um deus. Joga muito. Ok? E... É isso aí. Então esse é o time, mano. Com vários SBC, né? Tote, Davi Luiz. Mano, três SBC desses Premium, né? Que são os bonitinhos. Os dois Totes ali no ataque. E essa zaga aqui. Muito boa também. Gosto muito. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrando aí pra vocês como que eu fiz meus dois SBCs. Gostou do vídeo? Deixa o seu gostei aqui embaixo. Comenta. Se você não é novo no canal. É claro, se inscreva. Beleza? Tamo ficando por aqui. Valeu, falou. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!